Estamos hoje com o João da Costa, prefeito da cidade de Recife, que vai falar com exclusividade da Folha Dirigida sobre concursos. Boa noite, tudo bom, prefeito? Boa noite, tudo bem? Prefeito, Recife é apontada como a capital, vem sendo apontada nos últimos anos como a capital mais violenta do país. Quais são as medidas que a prefeitura vem tomando para solucionar esse problema? Olha, nós temos feito um trabalho articulado junto com o governo do Estado, através do programa Pacto pela Vida e com o governo federal, através do Programa de Segurança Cidadã. Isso fez com que, nos últimos 12 meses, Recife tivesse diminuído os índices de violência, pois não é a cidade mais violenta do Brasil, já melhorou seus indicadores. Nós temos trabalhado isso em várias frentes, na área da assistência, na área da educação, na área do emprego e renda, na área da juventude. E, evidentemente, a Guarda Municipal, dando uma ajuda através da Guarda Patrimonial e da segurança em eventos públicos, ajudando a Polícia Militar. Mas o papel principal de repressão é da Polícia Militar, não é isso? Essas medidas que vêm sendo tomadas, elas também incluem aumento de pessoal? Isso, aumento de pessoal em algumas áreas, quando for necessário. Na área da Guarda Municipal, a gente tem uma discussão interna no governo sobre a possibilidade da realização de um concurso para agentes de trânsito. Os agentes de trânsito da cidade do Recife são guardas municipais e não fizeram um concurso específico para agentes de trânsito. Eles foram treinados e hoje assumiram a tarefa de agentes de trânsito. Há um questionamento com relação a isso. Nós estamos avaliando que há uma possibilidade de termos que fazer um concurso para agentes de trânsito. E aí, os que são hoje agentes, voltariam a ser guarda municipal sem a necessidade imediata de um concurso específico para a guarda. E essa seria uma seleção interna, então, para agentes de trânsito? Não, se tiver que fazer o concurso, é uma seleção externa, um concurso público para uma carreira específica de agentes de trânsito na cidade do Recife. Então, nós estamos fazendo um ponto regional de curso. Existe alguma expectativa com relação a esse concurso? Não, a expectativa é que essa decisão deve ser tomada até o próximo ano. A Prefeitura autorizou, nesse ano, a criação de 220 cargos de agente educador. Quando que esse concurso vai sair? Existe alguma expectativa para esse concurso? Nós criamos, por lei, 220 vagas para a seleção pública para um contrato temporário. Evidentemente que isso vai ensejar a necessidade de um concurso para que esses cargos possam ser providos de maneira efetiva. Então, nós acreditamos que até o primeiro semestre de 2010 nós devemos estar realizando um concurso para educadores sociais para estruturar essa carreira no Instituto de Assistência Social da cidade do Recife, Cauiás. Essa seleção temporária sai ainda esse ano? A seleção temporária terá que ser feita imediatamente, ainda esse semestre. E já existe organizadora? Como é que está esse processo? Esse processo deverá ser encaminhado pela autarquia, pelo Instituto. E aí eles estão tratando disso administrativamente. Então, nós acreditamos que ainda nesse semestre faremos a seleção pública para compor o quadro de educadores sociais. Em relação à área da saúde, foi feito concurso recentemente, vocês estão contratando no momento? Nós vamos chamar vários classificados e agentes de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas para completar o quadro em função de alguns pedidos de demissões e da ampliação do quadro também. Então, nós já temos uma lista para chamar, eu devo estar chamando já na próxima semana, alguns desses. E na área da educação, nós devemos chamar até o final do ano mais 500 novos professores concursados do último concurso para assumirem seus cargos ainda esse ano. Essas duas secretarias, saúde e educação, existe algum levantamento que aponte carência? Nós estamos agora chamando os candidatos que foram aprovados nos últimos concursos cuja validade ainda vai até o próximo ano. Então, nós só estamos pensando em novos concursos quando encerrar o prazo de validade dos concursos que estão vigindo atualmente. E essas convocações estão sendo feitas já pela Prefeitura? Já. Nós vamos chamar agora 500 professores para o primeiro e o segundo ciclo. Então, deverão ser 100 a cada mês, totalizando 500. Estamos chamando também agora na área da saúde para complementar o quadro. E na medida que for necessário, nós vamos chamando aqueles que estão classificados no último concurso realizado. Qual a política com relação às terceirizações? A área de apoio geralmente absorve através de terceirização pessoal. E qual a política com relação a isso? A nossa política é, a médio e longo prazo, ir substituindo os terceirizados por concursados. Nós estamos avaliando em cada setor, onde é necessário fazer isso. Já há algumas indicações de substituição. A diretriz estabelecida é de, paulatinamente, substituir os terceirizados por servidores públicos concursados. A prefeitura já tem um levantamento que aponte quais são os números de terceirizados? Nós temos cerca de 8 mil trabalhadores hoje terceirizados na prefeitura da cidade. Então, é um potencial, ao longo dos próximos anos, destinados a concursos. O último concurso na área fiscal foi realizado em 2003. Existe alguma expectativa com relação ao concurso para esse cargo, posto que ele é de extrema importância para a arrecadação da prefeitura? Não tem nenhuma sinalização imediata. Esse ano nós tivemos, com a crise econômica, uma diminuição de receita. Nós vamos esperar a melhoria do quadro econômico, a dinamização da economia e aí poder balizar quais são as expectativas que a gente tem e necessidade de aumentar o quadro de auditores fiscais para que a gente aumente a arrecadação. Então, por enquanto, a gente está trabalhando na profissionalização, na capacitação desses auditores do último concurso. Se for necessário, na medida que a economia retomar e retomar o crescimento econômico, e a gente aumentar a demanda por serviço, certamente isso poderá entrar em falta. Quais são os principais projetos que a prefeitura vem adotando para a melhoria da qualidade de vida de seus servidores? Nós estamos trabalhando em várias frentes. Na frente da capacitação, melhorando a estrutura e a qualidade dos serviços. da infraestrutura para melhorar as condições de trabalho na saúde, na educação, no próprio prédio-sede da prefeitura para aumentar as condições e melhorar as condições de trabalho. Também procurando, na medida do possível, melhorar a remuneração. No último dissídio coletivo e na última negociação com os sindicatos, algumas categorias tiveram reajuste em média de 20% e a implantação de planos de cargos e carreira, na área da saúde, principalmente na área da educação. Então, foram dois setores que foram contemplados hoje, que recebem uma média salarial para o Nordeste, para o Pernambuco, acima da média que é paga. E hoje nós acreditamos que estamos construindo com programas de qualidade e infraestrutura nas condições de trabalho, aliada a uma remuneração adequada e uma relação baseada no diálogo, condições para melhorar a situação dos servidores públicos. E aí E aí E aí E aí